A revisão do Pacto Federativo Brasileiro foi defendida no plenário da Assembleia Legislativa pelo deputado Bruno Souza, do Partido Novo. O parlamentar apresentou números que mostram a desvantagem do atual modelo para Santa Catarina, que tradicionalmente envia mais recursos para Brasília do que recebe. Só no ano passado, por exemplo, o Estado enviou mais de R$ 49 bilhões em impostos arrecadados para a União, enquanto que recebeu apenas R$ 3 bilhões em investimentos. Neste ano, Santa Catarina foi uma das unidades federativas que menos recebeu investimentos federais em infraestrutura, algo em torno de R$ 350 milhões. O deputado disse que é preciso uma mobilização maior da bancada federal catarinense para que o Estado receba mais atenção de Brasília. Se nós formos dividir, então, o retorno per capita do dinheiro que nós mandamos para Brasília, só São Paulo tem uma relação pior que Santa Catarina. Nós enviamos R$ 100 para Brasília, entretanto, retorna para você, catarinense, só R$ 14. Nós estamos, então, bancando R$ 86 de investimentos, obras, financiamentos em outros lugares que não Santa Catarina. O catarinense é o financiador de obras, de folha de pagamentos no Maranhão, no Piauí, na Bahia, em Minas Gerais, em qualquer lugar, menos aqui. Aqui o dinheiro não retorna. Aqui o dinheiro não retorna.